Hoje vou desenhar o Lucas Moura. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bill e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bill Desenha. Hoje vou desenhar o craque do São Paulo, Lucas. Lá vem Lucas Moura, vem da finta, Lucas, pra bater o coração! Se você gostou dessa ideia, já deixa muito like aqui pra me ajudar. Se inscreve se você não for inscrito e clica aqui nesse sininho, aqui embaixo pro YouTube te avisar quando tiver desenhos novos. Toda semana tem arte nova aqui no canal. Agora, olha só, no final desse vídeo me diga o que você achou desse desenho ou me dê uma sugestão pra próxima arte. Agora, bora lá, bora desenhar. Bom! E aí 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 O que é isso? 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 Opa! Muito obrigado por assistir até aqui. Se você é uma desenhada, seria uma honra contar com a sua inscrição. No final, me diz aí o que é que você achou desse desenho ou me dê uma sugestão para a próxima arte. Tamo junto! Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri